Aqui em Panzano, em Quianti, tem o galoneiro, que é o símbolo do Quianti. Quianti clássico desde 1716. O galoneiro. Na época medieval, Firenze e Siena lutavam pelo posicionamento da fronteira entre seus territórios. Entre elas estava a preciosa terra conhecida por região de Quianti. Cansados das batalhas, decidiram resolver a questão com o desafio entre dois cavaleiros, um de cada cidade. Ao nascer do sol, quando o galo cantasse, cada cavaleiro partiria de sua cidade em direção à cidade oposta. A fronteira seria determinada no exato ponto em que ele se encontrasse. Os seneses escolheram um galo branco e o entupiram de comida para que ao nascer do sol ele tivesse o canto mais forte. Os fiorentinos escolheram um galo preto e não lhe deram o que comer. No dia do desafio, o galo preto fiorentino começou a cantar antes do nascer do sol, de tanta fome que sentia. Enquanto isso, o galo branco, senese, satisfeito de tanta comida, ainda dormia. Assim, o cavaleiro fiorentino iniciou seu galope muito mais cedo que o cavaleiro senese. O resultado foi que os cavaleiros se encontraram a poucos quilômetros dos muros de Siena e a República Fiorentina ganhou a região do Quianti. E a República Fiorentina ganhou a região do Quianti. A República Fiorentina ganhou a região do Quianti. Porque eu fiz uma leção, 7 ou 8 anos atrás, ao Senac, porque eu explico como usar bem todo o animal. O meu trabalho não é a melhor misteca, o melhor corte, é o mezzo, mas o meu trabalho é onorar o sacrifício. É explicar aos humanos que os animais devem ter uma boa vida, uma morte compassionevole e precisamos usar tudo bem, não tem somente o fileto. É que tudo é bom se é usado bem, mas a coisa mais importante é também o agradecer, é o sacrifício. Nós usamos tabule conviviales, todos nós, toda a gente do mundo mangia insieme em macelleria, paga o mesmo preço, bebe o mesmo vino. Mas é o sacrifício do animal, é a morte que nutre a vida, é o nosso benefício. Por isso é um agradecimento, isso devem fazer os artigos, não pode fazer a indústria. A indústria faz dinheiro, é outra missão. Mas manter a cultura da carne e usar tudo bem, explicar que o fileto não é o número 1, mas que é tudo bom, o naso, a coda, as zampas, se é nas mãos bom, se é cunhado bem. Nós fizemos uma leção, c'era também Marcos Bassi ao Senac, e c'eram 300 cuochi, e um de esses cuochi teve uma inspiração de virar a Pansano. Uma família decidiu de voltar a Pansano, e agora tem um restaurante a Pansano, que eu tenho ajudado a abrir o restaurante, e vivem aqui com nós. Nós temos tantos brasileiros em Chianti, tantos, tantos. Felipe, nós temos tantos brasileiros em Chianti. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem e você? Muito prazer. Trabalho aqui com ele? Trabalho aqui com ele. Quanto tempo? Agora tem um ano mais ou menos. Mas eu trabalho na parte da SOG, vem aqui também, mas a gente tem com o Jorge. A parte de desossa e expedição para os outros restaurantes, a gente faz separado. Tem uma câmara onde a gente recebe a carne e trabalha animal, junto com o Orlando, com o maestro. Sim, sim. E qual é a raça desse boi? Então, na verdade, é um cruzamento, da galega e da limousine. Ah, sim, que é a mesma francesa, limousine, né? Limousine. E é toda a Bistecca Fiorentina com esse cruzamento? Todo animal que a gente trabalha é esse cruzamento. Mas, na verdade, mais do que a raça, é a criação do animal. Os animais são todos criados ao aberto, tem um respeito muito grande do animal, então... Nós somos todas as raça miste. Sim, sim. Entendeu? Eu tento de dar a inspiração. Sim, sim. Em um momento em que há dry age, raça, tudo... Tem confusão. O importante é fazer tudo, ter todo o seu especialista, mas o importante é ter a inspiração do respeito do animal, do animal. Porque aquilo é, não é a Bistecca maturada a 300 dias ou a rubia galega ou l'angus. Quello é depois. Sim, sim. O importante é ter a visão. E isso manca. Isso manca. Forse não manca. Forse, forse, cê, mas vai explicado melhor. Porque é depois. O cê é o convivio. Não é a fim. Nós não fazemos a cozinha das estrelas. Nós fazemos a cozinha das estalas. A cozinha é simples. Sim, sim. Nós precisamos de um bom cê-bado, a bom preço. E nutrir o mundo melhor. Altrimenta é um buraco. A nossa explicação é sempre o início da Divina Comédia. É escrito também nas tovajas da maceira. Nel meio do caminho da nossa vida, me encontrei por uma selva escura, que a direita via era smarrida. É preciso tentar encontrar a caminho da minha vida. Para o mundo. Sim, sim. Para o nosso velho contadino diziam sempre que precisamos de deixar a terra um pouco melhor. A quem vem depois. Nós precisamos de deixar o nosso mundo um pouco melhor. Não podemos fazer uma revolução e resolver tudo. Mas, no tempo, no tempo, no tempo, lentamente, mas um pouco melhor. O nosso velho contadino diziam sempre que precisamos de deixar o nosso velho contadino diziam sempre que precisamos de deixar o nosso velho contadino.